A gente lamenta profundamente o acidente ocorrido ali em jantar. Aquelas crianças que saíram da PAE mortos, se chocaram com o trem, duas crianças faleceram e algumas ficaram feridas. O governo do estado decretou luta oficial e lamenta profundamente mais uma vez aquilo que aconteceu. A gente tomou todas as providências, a nossa Secretaria de Saúde tomou as providências, mandou as nossas aeronaves lá para transportar. E o próprio doutor César se dirigiu a Jandaia para dar o suporte necessário às famílias daquelas crianças que ficaram com algum problema de saúde. A gente lamenta profundamente e pede a Deus que proteja essas crianças, não só aquelas que faleceram, mas principalmente aquelas que ainda estão vivas, que estão com algum problema de saúde. ! Emsa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E Blessedatão! Damn, Sonic!